No domingo, Flávio Nakajima fez uma série de vídeos, que a princípio tinha um clima descontraído, com a MC Rebeca, para falar sobre o envolvimento deles. O surfista começa as imagens dizendo, que está de férias com o ex, e mostra sua ex, a funkeira, que já fica irritada de estar sendo filmada. Enquanto isso, ele cai na risada ao ver a reação dela. Nakajima decide então esclarecer melhor, porque não engatou um namoro com Rebeca. Eu tenho um carinho enorme por essa pessoa, e a gente tem uma amizade, um carinho especial. A cantora logo rebate, e diz para ele contar aos seguidores, o que havia dito só para ela. A gente tem muito amor um pelo outro, a gente se gosta, a gente se curte, mas é uma coisa difícil de conciliar, continua. E Rebeca repete sem parar. Quem quer, faz. Eu tô sem palavras perto dela, diz o surfista, e a cantora logo fala, que ele está de papinho, revira os olhos e Nakajima encerra os vídeos. Ontem no Instagram, o surfista também fez uma publicação para explicar a situação, e a repercussão dos stories, que ainda hoje circulam nas redes sociais. Galera, vou me pronunciar para deixar bem claro, não sou de expor, ou responder algo pela net, mas como estou recebendo várias mensagens e matérias em sites de fofoca, resolvi falar. Eu e a Rebeca, tivemos um caso após o reality, sempre foi muito bom quando nos encontramos, nas minhas folgas vim até o Rio de Janeiro, e nas folgas dela, ela foi até São Paulo, porém a intensidade está só aumentando, caso normal quando duas pessoas se gostam. Esclareceu. Ela é uma pessoa maravilhosa, em todos os sentidos, e com certeza, se eu não tivesse um objetivo de carreira, já estaríamos namorando, porém já namorei à distância, e sei como é difícil, não quero magoar, e nem ser magoado, nossa vida, é muito corrida por causa dos nossos trabalhos, e esse é o fator principal da gente não estar junto, eu amo essa menina, e só desejo coisas boas na vida dela, ainda sonho um dia poder constituir uma família, e que seja da vontade, e no tempo de Deus. Estarei sempre do seu lado, conte comigo sempre. Te amo, completou. Até o momento, em si Rebeca não se manifestou sobre o ocorrido, mas os fãs notaram que ela parou de seguir Nakajima nas redes sociais no final de semana. E por falar nisso, o surfista está sendo muito criticado no Twitter por sua atitude nos vídeos que postou. E aí, a gente está aqui, de férias com o ex. Esse é o de férias com o ex. De férias com o ex. Antes de mais nada, eu tenho pra falar pra vocês, que eu tenho um carinho enorme por essa pessoa, e a gente tem uma amizade, tem um carinho especial, e nossa amizade... Amizade de cu é bom. Fala o que você falou pra mim? O que eu falei? Fala o que você falou? O que eu falei? Começa com A e termina com O? Ah, tá. Começa o quê? Com A e termina com O? Com A e termina com O. Amor? É. A gente tem muito amor um pelo outro. Não, não era isso. Claro o que é. E... A gente se gosta, a gente se curte, mas é uma coisa que é difícil conciliar. Mas eu tenho um carinho enorme por ela. Eu tenho um carinho enorme por ela. Quem quer faz. E sempre quando a gente está junto... Quem quer faz. É muito bom. Quem quer faz. E é isso. Está sem palavras. Eu fico sem palavras, eu sei quando eu estou do lado dela. E aí, eu fico sem palavras. Eu já sei quando eu estou fazendo a minha palha. Eu fico com a gente. Obrigado.